Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu entrevisto José Barata Moura. Ele é cantor, filósofo, foi reitor entre 1998 e 2006 da Universidade de Lisboa, Portugal. Mesmo universidade onde hoje é professor catedrático da Faculdade de Letras, além de ser uma das maiores referências do pensamento crítico português, está hoje conversando conosco sobre das circunstâncias da educação, a transformação das circunstâncias, tema de uma palestra proferida no primeiro coloquio internacional Produção do Conhecimento em Educação Profissional, promovido no IFRN neste mês pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional da Instituição. Seja bem-vindo, professor Barata. Muito obrigado. A Natal, Rio Grande do Norte e FRN. Sim, senhor. E não só agradeço os votos da boa-vinda, como eu já estou em condições de agradecer a excelência da acolhida e a amizade e a simpatia com o que aqui foi recebido. Que bom. É assim que a gente também pensa a educação, né? Exatamente. A educação com afeto, né? Exato. Indispensável. Falta muito ainda, né? Não, porque normalmente as pessoas olham para a educação apenas como se se tratasse, como eu digo, de brincadeira, aqui do colarinho para cima, né? E esquecemos, aqui no caso do Brasil, não sei, mas no caso de Portugal e da Europa em geral isso acontece, esquecemos que há também toda uma educação, todo um desenvolvimento daquilo que tem a ver com os nossos sentimentos, a sensibilidade, os afetos, não apenas a questão da atitude e a maneira de estar na vida, mas a maneira de sentir também, que é uma coisa que eu não diria que se aprende, também se aprende, mas é uma coisa que se treina e que se descobre na convivência de uns com os outros. E às vezes a educação formal e muitas vezes a educação na escola desatende esses aspectos, mas a criança educa-se aí, a criança não se educa só na escola e a criança não aprende só a ler ou a escrever ou a contar ou a geografia ou a história, também aprende a sentir. E portanto, esse comentário que fazia, a meu ver, é muito interessante, alargarmos também, ou termos consciência de que em todo este capítulo da educação não é só uma coisa da escola, é uma coisa da vida inteira, toda a vida é um processo educativo e é sempre um processo relacional e é um processo que não tem apenas a ver com as questões teóricas, tem também a ver com a prática, com a ação, com o comportamento, com a transformação da realidade e também tem a ver com os afetos, com a afetividade. Eu acho que essa é uma perspectiva importante, inclusive o senhor citou na sua palestra também, essa questão, o que é educação de fato? A educação ou o conhecimento escolar, formal, muitas vezes é distanciado dessa sensibilidade da criança que aprende com a própria criança, com o pai, com a brincadeira, com o lúdico. Exato, exato, exato. O lúdico, portanto, o jogo, a brincadeira, que atenção, dá muito mais trabalho. Pois é, tem um compromisso também, não é? Não, claro, porque, vamos lá ver, é que a brincadeira não é uma facilidade. É a capacidade de nós convertermos e usarmos a forma do jogo ou a forma da brincadeira articuladamente, integradamente, como vocês gostam de dizer, e aliás muito bem, integradamente num processo formativo ou num processo educativo. E isso muitas vezes é esquecido, porque a brincadeira ou, umas vezes, é colocada fora da escola, meninos, daqui há uma coisa séria, não é? Agora, por estar aqui a brincar, isso, vai lá brincar para a rua, entende? Ou, então, há uma, vamos lá ver, uma infantilização em sentido negativo, de tornar a criança bobo ou pateta ou incapaz, não é verdade? Ah, mas aqui vai lá, só brincadeira, dá, dá, dá. Agora, o juntar, a capacidade de juntar e de articular, porque, vamos lá ver, na dimensão da brincadeira também vai a dimensão do riso e também vai a dimensão do faz-de-conta, que é a imaginação, que é a criação. E o riso é a crítica, é a capacidade de olhar o mundo e de perceber que o mundo é assim, e aí o conhecimento é importante, mas perceber que o mundo também pode ser de outra maneira. E essa, a meu ver, é uma dimensão fundamental da educação. Perceber que o mundo pode ser de outra maneira. Claro que não vai ser por acaso, não vai ser ficando de braços cruzados, ou a conversarmos aqui que ele vai ser de outra maneira. É preciso fazer outras coisas. Mas, digamos, e a criança, nos seus vários estádios e na sua maneira, é com certeza que tem capacidade de se aperceber disso e de desenvolver isso. E fora que no jogo você tem também algo que, primeiro, que ele é visto às vezes à margem, como algo que não é formal. Mas no jogo tem a dinâmica do grupo, o compromisso, né? Muito, muito, muita coisa. Tem várias coisas que podem ser aproveitadas. O jogo, o que é que é interessante no jogo, se for bem enquadrado? Troca também, né? Não. É que é uma coisa que é brincar, mas é para ser feito a sério. Se tivermos que fazer um jogo de futebol, nesse caso, o jogo, para mim, tem uma acessão mais ampla, não é? Apenas com uma expressão desportiva que tem regras, etc. Mas, por exemplo... É o lúdico, não é? Exatamente. Agora, se tiveres, por exemplo, num jogo de futebol, ou de basquete, ou o que seja. Quer dizer, o compreender que aquilo tem uma dimensão recreativa, mas que, ao mesmo tempo, também é para ser feito a sério. Quer dizer, a gente tem que meter o golo lá na outra baliza e procurar jogar bem, etc. O que não significa que aquilo não seja uma brincadeira, um jogo, e que depois, enfim, ganhando ou perdendo, podemos ficar mais um pouco zangados ou não, mas que também não morre ninguém por causa disso. E, portanto, esses outros, depois, aspectos, digamos, de uma convivência solutar, digamos, com o adversário, que não é o inimigo, não é? Mas ensina convivência e responsabilidade. Tudo, 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 tudo isso. Isso é, obviamente, uma interpretação do Ludens, não é? Exato. Uma interpretação do Ludens. Mas o Ludens está também dentro da produção dessas circunstâncias, não é? Isso, isso. O simbólico, o jogo do saber, do não saber, o erro, esse repensar a educação, não só a educação na prática, mas a educação como produção humana, é algo muito importante para essas circunstâncias que o senhor colocou aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Fundamental, não é? Portanto, a educação dá-se sempre numa circunstância. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não nos educamos fora do mundo. Embora, por vezes, infelizmente, haja a tentação de dizer assim, eu vou agora fazer uma caricatura, o mundo é tão mau, o mundo é tão feio, o mundo é tão difícil. Vamos criar aqui um pequeno paraíso, vamos criar aqui uma redoma à parte que vai ser a escola. O mundo é mau, o mundo é feio, mas nós aqui... A esperança do mundo está... Pronto. E depois a esperança é que, bom, quando estiverem todos muito bem educadinhos, então transforma-se o mundo, que é capaz também de não ser assim. Mas, portanto, quer dizer, a escola está dentro do mundo e as contradições do mundo também se refletem na escola. E o que não significa, porque esse é o outro paradigma, ah, então a escola é apenas para formatar as crianças a acomodarem-se a este mundo tal como eles estão. Demos que esse é o outro grande paradigma em caricatura, não é? Um é um mundo à parte, o outro é treinar a criancinha para, enfim, se acomodar e seguir aquilo que são os padrões, enfim, dominantes da... Hegemónicos. Hegemónicos ou da exploração instalada, para falarmos bem depressa e rapidamente. Pronto. E não é forçoso que seja assim, não é forçoso que seja assim, porque a educação é, no fundo, de um processo sempre dialogal de descoberta do mundo e descoberta da vida, que é uma coisa que nós nunca fazemos sozinhos, mesmo que possa ter momentos solitários de meditação ou de reflexão, que tem que ser, mas isso nunca é sozinho, não é sozinho, nós fazemos em relação aos com os outros, às vezes sem dar por isso. Por isso que nessa circunstância a alteridade é bastante significativa. Porque a alteridade é, digamos, uma presença que ocupa a relação, a relação com o mundo, e depois lá está a relação com os outros e a relação connosco próprios. E todas estas formas de relação estão também mediadas pelo outro, não é? E umas vezes a gente apercebe-se disso, outras vezes não, mas ele está lá e ele atua, e nós estamos lá e nós atuamos. Eu diria, este é o encanto, mas é também a responsabilidade, a responsabilidade neste sentido, de nós sermos capazes, na medida dos nossos recursos e das nossas capacidades, mas de nós sermos capazes de dar resposta. Eu não sei se como é no Brasil, mas às vezes lá em Portugal, muitas vezes, quando as crianças, uma dada da idade, faziam perguntas, o que é que o adulto fazia? Menino, calce, não são coisas para a sua idade. Aqui é semelhante, professor. Não, 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 o pai está muito cansado, ou a mãe, não, não, não. E depois, 15 anos depois, 10 anos depois, vêm ficar muito espantados, porque dizem, oh, os jovens não se interessam por coisa nenhuma, não querem saber. Reparem, houve alturas em que a criança perguntou e nós não fomos capazes de encontrar uma disponibilidade para responder, que é evidente, se a criança tiver 5 anos, o melhor caminho talvez não seja começar pela física quântica ou pela relatividade do Einstein, não é? Pronto. Mas isso é a dificuldade para o adulto, mas também o que, a meu ver, faz muita falta. Porque a educação e a presença do adulto não é apenas a presença do pai, ou da mãe, ou da avó, ou do professor. É no conjunto da vida nós percebermos que as crianças não são adultos, que os adultos não são crianças, mas que o mundo dos seres humanos é constituído por adultos e por crianças. Não há um mundo para as crianças, não há um mundo para os adultos. E nós cuidamos muito pouco, cuidamos muito pouco dessa... Que às vezes é difícil, porque às vezes põe perguntas, é complicado, não é? Como é que a gente encontra maneira de... Tem algumas existencialistas, não é? Claro, mas, quer dizer, esse ponto para mim é... Aqui no Brasil não sei. Mas, quer dizer, a aceleração e as dificuldades do que é uma vida contemporânea, desde as dificuldades ao nível do trabalho, do emprego, das deslocações, etc., etc., isso deixa muitas vezes aos adultos e à família próxima, deixa-os muitas vezes com pouca disponibilidade para essa entrega. Dialogar, não é, professor? E outra coisa que é muito importante é que a criança sabe quando o adulto está disponível para ela ou quando o adulto está a fazer aquilo, por favor. A verdade é algo inerente às crianças, não é? A gente vai fazer um intervalo, mas voltamos ainda a conversar. Você de casa não sai daí, já já a gente volta com o segundo bloco do Programa Educação em Pauta. Até lá. Voltamos no intervalo. Eu continuo a conversar com o professor José Barata Moura, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Professor, uma pergunta interessante ainda sobre a produção do conhecimento. A gente falou sobre o lúdico, sobre, quem sabe, essa produção do conhecimento um pouco menos rígida do que a ciência moderna tem feito e provocado. Essa sua característica de cantor, sobretudo para a área infantil, ajudou nessa sensibilidade? Vamos lá ver. Eu nunca procurei resolver os problemas de filosofia com as cantigas para as criancinhas. E também nunca procurei que as criancinhas, depois de 9 e cantar, saíssem filósofos. Vamos lá ver. São coisas diferentes. O que eu fui fazendo ao longo da minha vida, porque é evidente que é o que eu comecei durante muitos anos. Fiz estas coisas todas ao mesmo tempo. Agora já não. Eu durante 25 anos, eu até dois anos depois de ser professor catedrático, eu ainda cantava e fazia espetáculos, digamos, profissionalmente também, no sentido não técnico, mas no sentido que havia discos e programas de televisão, etc. Porque em Portugal não havia muitas coisas para... não é para crianças, mas isso para aqui talvez não interesse, porque vocês não conhecem, porque, vamos lá ver, as minhas cantigas infantis ou com as crianças, são cantigas que resultaram muito disto que eu estive a contar, quer dizer, da conversa e da brincadeira com as próprias crianças. E eu penso que esse é um pouco o segredo de que porque é que, opa, 50 anos depois, 40 anos depois de muitas delas, hoje em dia as crianças em Portugal ainda cantam essas cantigas, não sabem que são minhas, nem sabem quem eu sou, mas cantam essas cantigas. E foi um pouco por isso, quer dizer, porque aquilo nasceu da brincadeira com as crianças. É evidente que isso também não nasceu por aí, não veio por aí, porque eu já tinha atividade como cantor de intervenção e, portanto, nas lutas políticas e nas lutas culturais ainda do tempo do fascismo, tinha os discos proibidos e não podia cantar em público, etc. Enfim, essas tristezas desse período negro da história do Portugal recente, que eu também conheci em parte, e ao mesmo tempo eu era professor na universidade, escrevia aqueles livros de filosofia, quer dizer, pronto, portanto, isso são coisas que, na minha vida, eu nunca procurei unificar ao nível dessas atividades, eventualmente a unidade passava por mim, quer dizer, era uma pessoa aluna, mas que fazia essas várias coisas. Uma e diversa, uma e diversa ao mesmo tempo. Exatamente. Por que eu perguntei isso? Porque, exatamente, assim como na educação não existe só a formal, existem outros saberes tradicionais, mas sem dúvida nós encontramos personagens, interlocutores científicos que até dialogam com esse pensamento mais aberto, mas que às vezes parece que na prática não conseguem projetar uma ciência para além da razão, ficam só na razão. E aí, essa parte da cantoria, ou dessa outro eu, ajudou nessa abertura? Vamos lá ver, agora entramos aqui numa questão um pouco mais técnica e um pouco mais difícil, mas que para mim é muito importante. Repare, disse-me, de um lado está a razão e do outro lado está a brincadeira ou estão os afetos. Tal como eu entendo, a razão humana não é apenas uma faculdade abstrata de lida com ideias e com conceitos separados das coisas e muito voláteis. A razão tem também essa dimensão, mas tem também uma dimensão dialética, tem uma dimensão de totalidade e nesse sentido, não vamos agora converter isto num programa de filosofia, não é? Mas repare, o desafio é a capacidade de nós pensarmos uma totalidade contraditória da razão que integra esses aspectos e que permite, digamos, fazer demarcações relativamente a quê? Relativamente à irrazão. Porque repare, o que é a irrazão ou o que é a irracionalidade? Não é o facto de mobilizar aspectos que são da ordem do sentimento. É a recusa de tudo isso estar integrado num esforço e numa procura de pensar a realidade na sua deveniência, na sua contradição, na sua transformabilidade, etc, etc. Portanto, eu diria, não vamos entrar por aí, não há tempo e provavelmente os telespectadores não terão interesse nisso. Mas fica à nota que é isso da razão. E talvez seja necessário ter também um conceito amplo e dialético da racionalidade. E não reduzir apenas, digamos, a uma teoria abstrata, em sentido muito restrito. Mas, então, todas essas nuances fazem parte da nossa dimensão do humano, não é? O acerto, o erro, o repensar, o repensar, reeducar. Sim, sempre, sempre. A dimensão do absurdo está dentro do ser humano também. O absurdo, vamos lá ver. O absurdo, o absurdo, e vocês que pensam que têm escolas de artes aqui e também no instituto, não é? Reparem que o absurdo pode ser um efeito estético, quando é um efeito interessante, para chocar. Isto, quer dizer, porque o absurdo é uma maneira de enfrentar as contradições sem perceber que são contradições e sem as analisar e sem lhes entender o desenvolvimento. Tem um texto denso. Mas, agora, é depois a desconstrução do absurdo. Quer dizer, o absurdo é um pouco a imediatexte, não é? E isso às vezes, até, digamos, do ponto de vista satírico, não é? Quer dizer, há textos que são muito interessantes, porque, efetivamente, do absurdo, o que é que é? Vem a chamada de atenção. Para lá, aqui, qualquer coisa. E, portanto, eu diria, não ficar no absurdo, mas que o absurdo pode, às vezes, ser um bom instrumento para continuar. É uma forma de linguagem, não é? Exato, exato. Dentro dessa questão, o senhor citou aqui uma, dentro da sua palestra, não é? Deixa lá a palestra, continuamos a conversa. A nossa conversa é maravilhosa. A palestra já foi, quem quiser ler, não há perigo. Agora, continuo com a dinâmica da conversa, porque isso é também, digamos, o enriquecimento que nós podemos levar os dois deste bocado que estamos aqui a conversar. Do encontro, não é? Exatamente. E a gente volta para a alteridade. Essa produção é sempre com o outro, a gente não se faz só, não é? Exato. Sem o outro não seríamos nada. Não, vamos lá ver. Há aqui uma questão que é difícil de perceber, mas que, do meu ponto de vista, é decisivo. Não há uma dicotomia entre o eu, o sujeito e os outros. Não há nem um sacrifício do eu aos outros, nem um apagamento do eu por parte dos outros. O que é imprescindível compreender, e se depois for possível atuar, é que nós só somos indivíduos, singulares, irrepetíveis, dentro de uma teia de relações, e repare que normalmente isto é abordado metafisicamente. Ou há o eu, ou há a liberdade, ou há o sujeito, isso sou só ele, porque só não era outro, já não pode ser. Ou, então, visto do outro lado, a metafísica do outro lado. Não, isto agora aqui, só o grupo, só a massa e tal. Ver isto de outra maneira. Naquilo que cada um de nós tem de mais próprio, de mais singular, de mais individual, nós somos isso. Mas nós somos isso sempre no quadro, num quadro relacional. Portanto, numa teia, num entramado, onde o outro, a autoridade, está presente e atuando. Isso é importante não só para o indivíduo dentro de uma, quem sabe, pensar no indivíduo na antropologia, na humanidade, mas na própria produção científica. A produção científica, na política, na convivência. Que está junto da física, que está junto da sociologia, que está junto da biologia. Sim. Isso é algo que, às vezes, isso é negado. Não, vocês, eu não vou desenvolver isso, não é, Tep? Porque senão também vai dar... Não tenho competência, mas, enfim, como vocês também têm gente aqui que estuda física, não é? Portanto, você repare, este problema da relacionalidade é, talvez, uma das questões filosóficas centrais que nós encontramos, por exemplo, nos desenvolvimentos da, sei lá, da física quântica, a partir do Heisenberg e do Niels Bohr e de todas aquelas, e o Luís de Bolli, sobretudo, depois, quer dizer, todos esses problemas dos paradoxos, digamos assim, da física quântica, e não vou mais entrar por aí, mas, pegar na sua pergunta, se calhar, o aprofundar o problema da relacionalidade na construção do próprio conhecimento, da medida, das situações experimentais, digamos assim, é mais capaz de ser um caminho para isso. Fechamos o parênteses, mas, portanto, só para ver que a questão da relacionalidade que levantava, e muito bem, pronto, a consistência que tem a ver com os todos os problemas do amor, a consistência que tem, mas também tem a ver com muitas outras coisas. E essa discussão ainda tem a ver um pouco com o método, não é? Sim. Eu observei que na sua... Só para citar, tá, Bruno? Sua palestra, no finalzinho, o senhor usou o nome Coda, não é? Eu soube também que em uma palestra sua na UERJ, que é a Universidade do Rio de Janeiro, o senhor titulou a sua palestra como Dança das Máscaras, falando um pouco da situação europeia. Mas eu acho que esse método de uma ciência menos dura ajuda para que o senhor possa usar essas expressões dentro do próprio texto acadêmico também, não é? Não, mas isso, enfim, depois cada um tem a sua maneira de escrever, e eu às vezes tenho uma minha. Mas eu acho que é interessante. Enfim, eu posso dizer muitos disparates e direi muitos disparates, mas provavelmente os meus textos não são só metáforas, ou não são só imagens, mas às vezes também as uso. Ora, aí está porquê? Porque de vez em quando é preciso aligerar. Nós temos que saber sorrir, inclusivamente nós próprios e das nossas ideias, não é? E eu às vezes tenho muito essa ideia. Mas, e agora, o método, vamos lá ver, isso aí era outro tema interessantíssimo, não é? Porque o método é muito, olha, como dizia o Hegel, não é? É muito o caminho do desenvolvimento das próprias coisas. Não é uma receita ponta, não é? Não é uma coisa que de fora, não é uma coisa que de fora se aplica à realidade. E eu penso que esta ideia é muito fecunda, inclusive é para muitos debates epistemológicos contemporâneos, porque, vamos lá ver, havendo uma convergência nuclear na fundamentação, no rigor, na busca de articulação, etc., e se são traços fundamentais da cientificidade, depois é provável que, consoante as regiões da realidade, para surpreender e compreender o próprio movimento e a própria complexidade dessas regiões, nós tenhamos não um método passe-partout abstrato que aplicamos a tudo e mais alguma coisa, mas o cuidado, exatamente, de procurar a cientificidade e a racionalidade acompanhando aquilo que são as características, as determinações próprias desse desenvolvimento, dessa porção, digamos, de real que estamos a considerar. Ou seja, no desenvolvimento desse olhar sensível ao mundo, apesar de existir o método, cada um tem a sua experiência, não é? Vamos lá ver, há uma parte da experiência que é íntima, eu não diria que seja, há muita gente que diz que é intransmissível, eu penso que não, eu penso que não, eu penso que há vários registros da transmissão, deixemos isso. Agora, a única forma da experiência não é a singularidade intransmissível, há uma experiência que pode ser uma experiência dialogada. Agora, há outra coisa importante, é que a experiência deixa-nos simplificando no registro do imediato e no registro do ver, no registro do sensível. E a realidade não se reduz à imediatez, nem se reduz àquilo que imediatamente se mostra. E, portanto, nós temos que, não podemos ficar apenas com essa experiência, não é? Há de outra coisa, é que a experiência não transforma, não é? Atenção, a experiência não transforma. E a transformação é capaz de fazer parte da própria realidade, do próprio devir da realidade, onde nós, coletiva e individualmente e grupalmente, estamos lá dentro, não é? Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas o nosso programa está aberto para outra oportunidade de se ouvir. Bom, eu penso que depois de me terem ouvido este tempo dizer estas coisas, não ficarão muitas saudades da vossa parte. Mas, enfim, para mim foi um prazer e gostei imenso. Muito obrigado, professor. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá. Legenda Adriana Zanotto